De vez em outra, a rua até que recebe algum serviço de terraplanagem. Mas basta cair uma chuva para que este problema surja novamente. Olha só a vala que se formou aqui no meio da rua Dom Pedro II. Uma rua muito movimentada, muitas pessoas moram aqui e precisam dela. Inclusive, existem rotas de ônibus que passam por aqui, né? E esses ônibus passam agora com muito mais dificuldade após as últimas chuvas que caíram aqui no município de Bragança. Carros pequenos também sofrem a mesma dificuldade. Moto ainda dá para passar, né? Como você veio aí nas imagens. Mas aqui, a lamentação dos moradores é de que esta rua parece ser esquecida, né? A ausência de galeria possibilita com que a água que vem lá de cima faça a sua própria vala, o seu próprio caminho. E acaba aí, ó, acontecendo o que você está vendo. Seu José Gomes, esse senhor que já é idoso, né? E mora aqui nessa rua há muito tempo, tem enfrentado muitas dificuldades, né? Em relação a esses problemas que vocês vêm enfrentando aqui em relação à chuva, né? A rua está feia, né? É, é muito feia essa rua aqui, eu não posso quase andar, porque eu vou aqui lá para baixo, no começo. Aí, até eu caí para aqui, nessa ladeira aqui. Soba aqui para comprar um pão bem devagarinho, com dificuldade para chegar até na padaria para comprar um pão. Está muito cheio de buraco, muito cheio de pedra e lameiro, lama. E para baixo é só lama. Ninguém pode andar porque é só lama. Eu estou observando que o senhor está com o IPTU na mão, ou seja, o senhor paga o IPTU? Eu pago o IPTU todo ano. Todo ano eu pago o IPTU, graças a Deus que eu pago o IPTU todo ano. E ele disse que vinha fazer o serviço e não veio. Até agora não veio fazer e eu esperando para ver, ainda não veio fazer. Até agora não fez nada ainda. Mas você ainda tem esperança, né, de que alguma coisa aconteça? Fazer, ele faça ainda alguma coisa. Porque ele disse que ele ia fazer. Ele ia quebrar tudo, ia queberando e ia fazer tudo de novo. É tudo, tudo novo aqui. Eu ia, eles pedem para fazer aqui, botar uma terra aqui. Ele disse, não, eu vou fazer, quebrar tudo e eu vou fazer tudo de novo. Ainda não fez nem até agora. Pois é. Aqui a gente observa, olha aqui, o veículo que passa com dificuldade. E é sempre assim, os veículos passam sempre com muita dificuldade aqui. Passa, todo dia faz frente aqui, dois veículos. Agora está até parando, até parando de passar, porque não está bastante prestando. Hoje mesmo, dei um carro aqui com uns pau aqui, uma madeira para cá, para cima, não subiu. Foi até ali, parou e aí chegou até aqui e parou de novo. Desceu, foi para outra rua, porque aqui não pôde passar. A realidade dos veículos pequenos, por exemplo, é essa que a gente está observando aí nas imagens. Descido, mas de subir não pode passar, porque está cheio de buraco. É muito cheio de buraco, não pode passar. E subir não pode subir não. Só desce ainda com dificuldade. Dificuldade, muito devagarinho e tal, até descer lá embaixo. Mas não pode subir, porque desceu diversas vezes o carro aqui. E até arriscado é virar, porque ainda não virou, mas está arriscado é virar. Qualquer hora, um carro com pessoas e matar alguém, né? E aí E aí E aí